Por que as pessoas com transtorno de personalidade narcisista são tão bem desenvolvidas profissionalmente e financeiramente? Eu recebi essa pergunta em outro vídeo aqui no meu canal e eu quero comentar então essa possível associação entre essa característica, a forma que nós interpretamos esses dados e também quais eventuais características do narcisismo podem ou não ter alguma associação com o desempenho profissional, com a performance financeira como um todo. Mas antes, só quero convidar você que não é inscrito aqui no meu canal ainda a se inscrever e ativar as notificações para receber um aviso sempre que eu postar mais vídeos falando sobre psicologia, transtorno de personalidade, comportamento humano como um todo. Então antes de falar das características do narcisismo que tem associação com a performance profissional e com o poder aquisitivo, com o poder financeiro, eu só quero lembrar que talvez alguns de vocês que pensam sobre isso podem estar tendo um certo viés, que é o chamado viés de disponibilidade. Basicamente é o seguinte, a depender de como as informações estão disponíveis no nosso cérebro, nós podemos ser induzidos a estimar erroneamente a proporção de um determinado fenômeno no universo. Então talvez as pessoas que acham que todo narcisista, entre aspas, que todo narcisista é bem desenvolvido financeiramente, bem sucedido profissionalmente, talvez elas estão negligenciando aqueles indivíduos que podem ter o diagnóstico, mas que não chamam tanta atenção, por assim dizer. Quando a pessoa diz, por exemplo, falando aqui da questão de gênero, a gente ouve comentários misóginos assim, que toda mulher é manipuladora. O que um homem que faz esse comentário está assumindo? Que ele não tem olhos para as mulheres de caráter, ele não tem olhos para as mulheres que não são manipuladoras. Logo, se ele olha para 50 mulheres, no meio de 50 tem duas que são manipuladoras, ele não dá a mínima atenção para as outras 48, ele ignora completamente 48 mulheres em meio a 50. Então para ele, quando ele pensa rapidamente, só existem mulheres manipuladoras, são as únicas que ele presta atenção. Então, esse é o viés da disponibilidade. Se está mais fácil de encontrar na memória, então isso é o mais provável e isso é o que existe em maior prevalência. Mas de uma forma o contrário, se você consegue lembrar de pessoas que criticam você, que se desrespeitam, cometem bullying, você fica com aquela impressão fixa na mente e as pessoas que te tratam bem, você ignora, você não dá atenção. Então, as pessoas sempre te tratam mal, porque quando as pessoas te tratam bem, você não presta atenção, não memoriza e aquilo não fica disponível na sua memória. Então existe esse viés da disponibilidade que muitas vezes nos induz ao erro e muitas vezes cria uma distorção até mesmo injusta, até mesmo desagradável, porque a gente acaba negligenciando aquilo que é positivo e benéfico. Mas então, compreendido essa parte, vamos entender quais as características do narcisismo que podem estar associados a essa questão da performance profissional e financeira. Se a gente entende que é critério diagnóstico os pensamentos de grandiosidade, a fantasia de sucesso profissional notável, destaque profissional, ou a ideia de ser bajulado por ter mais valor do que a média, então a gente entende que todo indivíduo que tem o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista, ele vai ter em sua personalidade, em seu perfil psicológico, ele vai ter a ideia constante, o pensamento constante, com fantasias de sucesso extraordinário, de grandiosidade. Logo, todo indivíduo busca ser bem sucedido profissionalmente. De um modo geral, como o professor meu dizia, embora seja bonito mentir sobre isso, todo mundo quer ter sucesso. Mas algumas pessoas não têm essa ideia fixa. Algumas pessoas são mais sensatas, mais realistas, um pouco mais cautelosas em relação a isso, não têm aquela fantasia com uma grandiosidade, um delírio de grandeza em relação a isso. Já algumas pessoas têm uma fantasia um pouco mais extravagante, não necessariamente isso significa que a pessoa tem um diagnóstico de um transtorno de personalidade, mas as pessoas que têm o transtorno de personalidade tipicamente vão ter essa fantasia, vão ter esse desejo, vão ter esse pensamento. Então, o raciocínio é mais ou menos o seguinte. Bom, se você pegar 100 pessoas com esse diagnóstico, quase todas elas vão ter o pensamento e a ideia fixa de ter muito sucesso profissional, de ter muito poder aquisitivo, de ter muito recurso financeiro. Dessas 100, muitas delas vão se esforçar e vão desempenhar razoavelmente bem. e algumas delas vão se destacar. Então, não é que todo indivíduo com o diagnóstico tem necessariamente um desempenho acima da média, mas todo indivíduo tem um desejo de ter um desempenho acima da média. E desses que têm esse desejo, alguns deles podem performar um pouco acima da média. Até porque faz parte também do transtorno de personalidade a hipercompensação diante dos pensamentos e das crenças de defectividade e fracasso. Então, o indivíduo que tem esse diagnóstico, o transtorno de personalidade narcisista, ele está disposto a se esforçar mais do que a média para não passar pela sensação de fracasso. Ele fará mais esforço do que a média para não se sentir diminuído, para não se sentir inferior, para não se sentir incompetente. Então, talvez por isso, ele fará coisas que a maioria das pessoas não fará e ele terá um resultado notavelmente acima da média. Mas lembrando, mais uma vez, a gente não pode entrar numa lógica de estereotipar todo mundo que se esforça mais do que a média porque daqui a pouco a pessoa acaba rotulando e acaba discriminando uma característica que pode ser muito saudável. Se esforçar mais do que a média por si só é uma coisa positiva. A questão é você mensurar dentro do seu contexto em que momento esse esforço deixa de ser saudável e principalmente quais são os critérios éticos que você utiliza como balizador. Você se esforçar mais do que a média não significa que você vai ultrapassar limites éticos para obter qualquer resultado. Algumas pessoas, seja por questões morais, seja por falta de empatia, seja por uma combinação dessas duas características, elas estão dispostas até mesmo a burlar a ética para obter resultado acima da média, para pegar alguns atalhos, para chegar mais rápido num lugar de destaque. Então aí é onde a gente avalia se aquilo é saudável ou é patológico. Então, espero que tenha ficado clara essa associação, essa possível correlação entre o transtorno de personalidade narcisista e o resultado acima da média, mas só reiterando então para ficar bem claro, por favor, não caiam nessa lógica deturpada de achar que todo mundo que tem sucesso é narcisista ou todo mundo que se destaca é narcisista porque a gente acaba punindo indevidamente e rotulando as pessoas que meramente fazem o trabalho bem feito ou se esforçam ou desempenham bem na arte, sei lá, na música, no esporte ou até mesmo na carreira profissional. A questão sempre é o significado que a pessoa atribui para aquele esforço que ela está disposta a fazer. Espero que tenham gostado do vídeo e nos vemos então no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.